Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, hein? Estou aqui novamente segunda-feira para apresentar a vocês os quatro looks da Má desta semana. Espero que gostem. Primeiro eu quero agradecer muito a todos vocês que vêm me acompanhando e que se inscrevem no canal, que mesmo sem tempo procuram um espacinho para prestigiar essa youtuber aqui. Eu faço os meus vídeos com todo carinho desse mundo e hoje já é domingo na verdade, viu? E eu estou assim gravando um dia antes para poder editar e depois lançar para vocês na segunda-feira, logo de manhã cedinho. E assim é toda semana, porque eu adoro fazer esse desfile dos quatro looks da Má de toda segunda-feira. Então, vamos ao vídeo de hoje? Música Ação Música Ação Música Ação Música Música Ação Música 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 Bom, estou agora encerrando o vídeo de hoje dos quatro looks da Má. Muito feliz Música 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 vou mudar de posição, aí encontrei essa posição onde eu pareço estar saindo de dentro de um espelho, não é? Eu achei muito interessante e resolvi então trocar todos os vídeos que eu já tinha feito e que aparecia assim uma luz refletida no centro do vídeo que não dava assim para visualizar bem os vídeos. E esse que eu refiz, não é? Saindo do espelho assim, é como Alice no País das Maravilhas, é Marilsa no País das Maravilhas, não é? Realmente Marilsa no País das Maravilhas e eu agradeço a Deus, né? Por ter assim me inspirado, por sempre me inspirar e por sempre assim me dar uma luz para que eu consiga fazer um vídeo e me sentir assim realizada, feliz. Espero que vocês gostem, né? Porque também não adianta nada euzinha, eu Marilsa, sozinha, euzinha, gostar do vídeo, não é? Porque eu preciso que vocês assistam para mim poder monetizar o canal. Bom, já que eu consegui essa façanha, gente, eu fiquei muito feliz. E agora só preciso, nossa, mas eu preciso muito, 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 que vocês visualizem o canal, que dê o seu like, que faça comentários, que compartilhe com seus amigos, para que o YouTube entenda que você está visualizando o canal. Porque eles ainda não estão me ajudando, não estão me colocando aí para visualizar, porque eu sou assim um grãozinho de areia. E eu não sei utilizar aquele estúdio de uma maneira conveniente, os hashtags de uma maneira conveniente, mas uma hora eu aprendo, não é? Uma hora eu aprendo. Enquanto isso, eu vou fazendo os vídeos assim mesmo, manualmente, e tentando conseguir que vocês visualizem. E agradeço muito, muito a todos que têm visualizado e que têm dado o seu like. Muito obrigada. Tchau, até a próxima segunda-feira, com mais um 4 Looks Zama. Tchau, tchau. No meu canal, Marilza Caria. Inscreva-se no meu canal. Por que não agora? Marilza Caria.